Eu vou, eu vou, onde fez raiz a tradição na gol Eu vou, eu vou, foi Aí sim, meus pretinhos Ginga nulo, morena Negro é o rei Toque de enjeixar Pra você Pra purificar E a reina Gira a baiana, deixa a lágrima rolar Quando o rei só se enjeitar Obrigado, meu Deus! O foco do zamba É uma felicidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vila Oh, aqui sobre a vila Irmão adulto no sol da cor Valeu de mim, a lua no céu É a mesma de Luanda E da vila Isabel A minha vila A minha vila chegou Ouça essa voz A velha arrepia ao som da batida Força dos meus ancestrais Herança que fez rezoar o papo Oh, 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 oh Pra gente dançar assim feliz Maracas encontram tamborins O gag celebra mensagens de paz Oh, minha flor Quero você em meus braços Quero você em meus braços Bailando no mesmo compasso O tambo de cama e amor É a vila Vila Azul que dá o tom A minha vida O soco de esperança Na minha vida Eu faço tudo Eu faço tudo É que tem oração O vila pra sempre No meu coração O solo O solo de guitarra embalar Soa a mais perfeita A forma de estressar Eu vou, eu vou Onde fez raiz a tradição Na goi Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou O povo do samba Quem me chamou De garulo do forená Ele é o rei É o rei Doce de enxergar A pose Pra purificar Minha fé Gira a baiana Deixa a lágrima rolar Quando o terreiro Novamente devular Oh, oh, oh Que sombra a vila Igual a do que o sol A cor Da leu, eu sou bem A lua no céu É a neva de landa E da vila Isabel Oh, oh, oh Que sombra a vila De palma do que o sol A cor Valeu, eu sou bem Valeu, eu sou bem A lua no céu É a neva de landa E da vila Isabel Isabel chegou A minha vila chegou Ouça essa voz A velha Perdi ao som Da batida Bolsa dos meus ancestrais Herança que fez Perceba o abençoar O barco de amor Oh, oh, oh Pra gente dançar Assim feliz Para que as encontram O tamborismo O gang celebra Mensagens de paz Oh minha amor, quero você em meus braços Bailando um cheiro em meu barraço Um tanto de cama e a minha fila Vila, a súbita eu dou a minha vida O sofrimento e a esperança já evita Eu faço um pedido em oração Vou vila pra sempre no meu coração Vila, a súbita eu dou a minha vida O sofrimento e a esperança já evita Eu faço um pedido em oração Vou vila pra sempre no meu coração Vai alaiar o solo de guitarra em bala Eu sou a perfeita forma de pensar Eu vou, eu vou Me extraiza a tradição na cor Eu vou, eu vou O povo do samba que me chamou Chica, mulungu, corena Negro é o rei, é o rei Toque de jexá, a poxé Pra purificar minha fé Giravaiana, deixa a marima rolar E na Real culpa, Jesus Oh! Oh! Que samba é a vila Viva o atuque do sol, viva o atuque do samba A lua do céu é a mesma de Luanda E da vila Isabel O som da cor é da unidade de Vila Isabel O corpo do samba é sua felicidade Viva o atuque do sol